Aplausos Uh! Já já me lembro, eu quero! Uh! Uh! Boa escurpa, ale queixa, porém! Uh! Uh! This is how it's over, eh! Uh! Já já me lembro, eu quero! Uh! Sobhá, sim! Novoi, sim! Take carevá, I sister! Yeah, this time Do you wanna Crue? I don't wanna Uh! Okay, I swear, oh okay ... Yeah, that won't happen Ready? We can't, yeah we just ợ É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL